Terroir, gastronomia e eventos, culinária inovadora, com sabor e história. Terroir, bistrô, gastronomia, eventos. Rua Itaiópolis, 685, bairro Saguassu, Joinville, fones 4730262481 e 92375446. Apresenta... Aplauso, com Leandro Camargo. É expressão e estilo, é tendência e glamour. É inspirado em você. Incentivo... Ariane Centro Estético. Referência em tratamento estético facial, corporal e depilação. Peeling Rose Demer, luz pulsada, CO2 fracionado e maquiagem definitiva. Massagem, Power Shape, Relax Express. Dias da noiva, do noivo e da formanda. Spa Day, depilação com sistema europeu e depilação definitiva com laser de diodo Light Sheer Dude. Ariane, fone 4734226959. www.arianestetica.com.br O seu aplauso com Leandro Camargo de hoje, ainda mais glamouroso, Diamond Glamour, com quem? Com Morana Joinville, aqui no showroom do Shopping Miller, da Losa Morana, apresentação da coleção Verão 2016, que traz como protagonista a atriz Débora Seco. É um privilégio para Leandro Camargo receber e apresentar para você esta maravilhosa festa que movimenta este dia 18 de agosto, imagens do nosso artista visual Anderson Alberton. E ao mesmo tempo que apresentamos a nova coleção Morana, apresentamos também a nova franqueada, a empresária Thaisi Rocha Vieira, que assume as duas franquias de Morana Joinville aqui no Shopping Miller e também no Shopping Garden. Esta cobertura está só começando. O meu muito obrigado e o meu agradecimento a você, telespectadora, que sempre me prestigia. E hoje, ainda mais especial, glamour, estilo, atitude, é coleção Morana Verão 2016, apresentação de Thaisi Rocha Vieira como franqueada Morana e este coquetel maravilhoso. Acompanhem! Eventos maravilhosos e glamourosos, a exemplo aqui do lançamento da coleção Verão 2016 de Morana Joinville aqui em Shopping Miller, é maravilhoso para a gente fazer novas amizades. E quem está aqui? Minha mais nova amiga Emanuele Falabrete, que veio trazer a garra e a beleza da mulher paranaense agora residindo em Joinville. Isso mesmo, Leandro, super contente, obrigada pelo convite, a coleção está linda, maravilhosa, peças incríveis, amei o convite, amei tudo. E o melhor que veio acompanhada da Amanda Giovanna, da amiga que a gente esqueceu o nome, mas a Emanuele vai dizer, a Grace, e também eu acho super válido esse congraçamento, porque você que empreende no segmento de imóveis, veio também prestigiar o segmento de acessórios, mas tudo é beleza, beleza para a mulher, beleza para a casa, tudo é beleza. Com certeza, a gente sempre tem que estar envolvido com essas pessoas que têm comércio, que têm empresas, né, e sempre estar em busca de novas amizades, novos parceiros, e é isso aí, né? E a tendência, o que veio de tendência no mobiliário agora para essa nova estação? Que você sabe que Joinville agora vai começar a se voltar para as casas de praia, para os barcos, para os iates, para as casas rústicas, enfim. Isso, a tendência agora é móveis em madeira de demolição, que está super em alta, móveis em madeira de provençal, que são aqueles móveis coloridos, amarelo, azul, vermelho, para dar um tchan na sua casa, um a mais, e também sofás que nós temos lá na nossa loja, sofás com vários tecidos diferenciados também, muito em alta, cores vivas. Que maravilha! E falando em moda e acessórios, a Emanuele é mais o quê? Ela é mais clean, é mais sofisticada, depende da ocasião, qual é a predileção? Então, depende da ocasião, né, mas eu só acredito que isso é mais modo clean, né? Mas, olha, percebe que o preto e branco, mas tem os toques em dourado... Adoro o dourado, adorei as peças da Morana aqui, tudo perfeito. Que maravilha! Então, comigo esteve a empresária do segmento mobiliário, Emanuele Falabrete, aqui, marcando presença e trazendo a sua beleza e o seu gosto apurado e refinado por joias, por acessórios, pelo belo. É, aplauso com o Leandro Camargo, hoje aqui em Morana Joinville, mostrando para você o que é beleza, o que é atitude, o que é conceito da nova coleção de muitas e muitas histórias de Morana Joinville. Não saia daí, que eu continuo aqui mostrando para vocês tudo o que é Diamond Glamour. Acompanhe! Continuamos aqui para o seu aplauso com o Leandro Camargo. Lançamento da coleção Verão 2016, loja Morana, aqui no maravilhoso Shopping Miller. Quem está comigo agora? Para brindar a esse evento maravilhoso, a empresária de moda, Jean Andréa Tran, que veio elegantérrima, ainda mais bela, repaginada. Que maravilha poder contar com a sua presença e é uma maravilha essa interação entre as empresárias. Ai, Leandro, é um evento que tem a sua assinatura, a gente não pode faltar, né? E esse carinho que a gente tem aqui com o pessoal da Morana e todas as outras empresárias que participam também dos eventos. É sempre muito bom a troca de ideias que a gente acaba fazendo e os novos compromissos que a gente marca. Então, vale sempre a pena essa interação, com certeza. Ah, eu sei, eu sei que a gente, a Jean Andréa, minha amiga já de longa data, está sempre presente em todos os eventos. Ela que impulsiona, é pioneira em impulsionar o segmento plus size a nível de Joinville e região. E por falar em segmento plus size, muitas novidades que a Morana hoje apresentou, as novidades do Verão 2016. E o que que vem para o segmento plus? Então, agora é realmente a temporada de entrada, né, da moda primavera-verão, que vem com cores muito vibrantes de novo. E a coleção da Morana já mostrou isso, né, fez jus a toda essa tendência que está chegando aí para a gente. E eu acho que a mulherada vai ficar muito elegante com a coleção primavera-verão. Com certeza. E a nossa queridíssima Jean Andréa, sempre envolvida, não só ela, mas também a Larissa, sua filha, envolvida no nosso grupo, que nós temos o nosso grupo das Diamonds, lá que a gente passa trocando informações, isso e aquilo. E aqui foi uma convocação, né? Eu não convidei, eu convoquei. Isso mesmo. Quem não viesse ia para o SPC, né? Mas é um SPC diferente, né, Leandro? É diferente. No próximo evento eu não convido. É, exatamente. Mas essa brincadeira toda, essa interação faz parte, né? Afinal de contas, a vida não pode ser só trabalho, né, Leandro? A gente tem que curtir os amigos e brincar um pouquinho, porque não dá para ser sério o tempo todo. Não, com certeza. Então, comigo esteve para você de nossa Joinville região, aqui em Morana, Joinville, a empresária de modas de Andréa Tram, que leva para o segmento plus size toda a exuberância da sua coleção, do seu modo diferenciado de investir e também prospectar e apresentar para essa mulher exuberante e glamurosa. Sempre a melhor moda, a melhor coleção. Hoje aqui, prestigiando Morana Joinville. Mais imagens do nosso artista visual Anderson Alberton para você. Acompanhe! E aí Se inscreva no canal 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 E que coisa boa Se inscreva no canal E a gente está Se inscreva no canal E nada mais Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Estamos apresentando E aí E aí E aí E eu de maneira diferenciar no canal E eu falei no canal E aí E aí E tem na minha mão E aí 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 E aí